Estras Barbosa Aqui uma vez mais com meu amigo Estras Barbosa É a Estras, firmeza? Firmeza, ósse Segunda vez em Chile Fala um pouquinho, conta como foi primeira experiência em Chile Estras ? A primeira experiência que eu tive no começo do ano E de lá pra cá a evolução dos meninos, de todo mundo, foi grande Tanto tecnicamente quanto de pujança de segurar, de brigar mais pelas posições E isso é fruto de todo mundo querer muito aprender Quando a gente chega aqui eles tentam aprender o máximo, perguntam E isso é o que faz a diferença no final das contas Dizem que Esdras, a primeira vez que vim aqui a Chile foi em enero deste ano A um camp que fizemos e que a evolução dos cinco meses, neste tempo Ha sido muito grande, graças a as ganas que a gente tem de aprender aqui em Chile Esdras, antes de venir a Chile, antes de conhecer Você sabia do Jiu Jitsu em Chile? Me pergunto se ele conhecia algo de Jiu Jitsu em Chile antes de venir Você escutava da gente? Você conhecia lutadores? Então, eu viajava mais pros Estados Unidos A primeira vez que eu escutei falar de alguém foi na época que você foi lá na academia Treinou Aí eu falei, pô, esse moleque é duro Fazer dor de fogo Não, aí foi daí que eu comecei a escutar Pra falar do Chile, principalmente de Pipo Aí quando vim pra cá, conheci mais E tem muita gente dura Muita gente é que, com mais algum tempo, com certeza vai conseguir medalha nos principais campeonatos Dizem que, quem não conhecia tanto Jiu Jitsu em Chile Nós nos conhecíamos no ano passado, em Antinando Em Joa Pessoa, onde treinam, na academia de Tarcísio Yardim Onde, além disso, faz muito calor, certo? Não, não E como foi a surpresa quando chegou aqui na primeira vez? Foi uma grata surpresa? O que você acha do Jiu Jitsu aqui? Então, eu achava um pouco que, pelo fato de estar começando, o Jiu Jitsu ainda ser um pouquinho verde, os meninos, mas em função de Pipo viajar e pegar a malandragem, o jeito de lutar Os meninos acabam que tem essa malandragem também, essa esperteza na hora de lutar, de treinar Mas, eu achava que ia ser um pouquinho mais fácil, mas, mas, me surpreendeu positivamente Querem brigar a gente? Não é? Ah, eu só aprendi malandragem no Jiu Jitsu, no Brasil Que? Que? Chileno e brasileño juntos É o pior O pior de todos Dizem que na academia, ele pensava que ia encontrarse com o Jiu Jitsu fácil, mas, eu achava que a gente estava viajando tanto, os chilenos, os luchadores, que nós estávamos aprendendo as mañas da competição e da luta, ou seja, não está sendo um Jiu Jitsu fácil, certo? Sim E agora, a segunda vez no Chile O que acha a diferença? Olha, o Jiu Jitsu evolucionou, ficou igual, ficou pior Melhorou Melhorou O Jiu Jitsu melhorou, pelo fato também de você viajar, adquirir conhecimento, trazer, você viajar para competir, que competição, querendo ou não, é mais onde você evolui, trazendo outras pessoas para ensinar técnica, ensinar o jeito de lutar, o jeito de pensar E a vontade de vocês de aprender é muito grande, e aí a evolução só aumenta, então do dia que eu vim para cá para agora, as coisas que eu passei, o jeito, muita coisa que vocês mesmos melhoraram e deram o jeito de vocês de fazer, entende? E, putz, eu estou muito satisfeito e feliz, porque eu fiz parte um pouquinho que seja da melhoria de todo mundo, entende? Ele diz que está muito feliz, porque ele encontra que quando veio a primeira vez agora, nós evolucionamos muito, graças a os viajes que tivemos, as competências, e também muito graças ao Jiu Jitsu que ele ensinou a primeira vez que veio, que ele encontra que o estamos aprendendo a ocupar, certo? Edras, falando um pouquinho mais do Jiu Jitsu, o que tem que fazer na Chile para evoluir? Está no caminho certo? Eu acho que está, eu acho não, tenho certeza que está no caminho certo de trazer caras para adquirir conhecimento e ir lutando, e isso é um, como é que eu vou dizer, é uma evolução natural, não tem como eu pular daqui para lá, eu tenho que fazer toda a minha caminhada até chegar aqui, E esse caminho é assim, trabalhoso, árduo, mas no final a gente vai fazer com uma boa base, para que a geração que está agora consiga colher frutos, a geração que vem mais colha mais frutos, e assim sucessivamente. O que vocês estão fazendo, são criando bases fortes, para que lá na frente ainda esteja melhor, entende? Pasito ou pasito? Pasito ou pasito? Pasito ou pasito? Só essa vez, sim. Você vai votar seu segundo torneio aqui? Que viu no primeiro torneio no Chile? No nível dos brancos, azul, roxa, marrom, preto, e também, que ajuda a organização também. Aí eu falei isso. Então, o primeiro ponto que eu gostei foi a organização, o horário das lutas. Isso, isso, são uma das coisas mais importantes que tem que ter no campeonato, que a gente, às vezes, chega para lutar de uma hora, vai lutar quatro horas da tarde. E aí tem dieta, tem foco, tem tudo que envolve, e você acaba ficando mal. Se você vai competir lá fora, os horários são iguais. Por mais, por menor que sejam essas coisas, fazem diferença. Você chegar, saber a hora de aquecer, porque você sabe que você vai lutar naquela hora. Então, a organização é importante, para que seu corpo também aprenda. Vou aquecer, vou lutar de duas horas, vou aquecer de um e meia. De um e meia eu vou descansar, vou focar na luta, porque eu sei que de duas horas vai me chamar, sabe? E aí também tem o fato de que você vai no ginásio, ginásio limpo, ginásio bem organizado, com famílias, com crianças, com adultos. E aí você pode chamar outras pessoas para conhecer o esporte. Entende? E aí você acaba falando, caramba, esse esporte também é familiar e começa a agregar mais pessoas. E aí vai melhorando ainda mais o esporte, vai popularizando mais o esporte. A respeito do nível, eu gostei bastante do nível do campeonato. Eu lutei o passado, meu irmão lutou também. Tiveram bastante lutas duras, muita força de vontade para ganhar, querendo ganhar, consciente do que está fazendo. Eu gostei tanto do nível técnico como do nível de organização do evento. Esdras nos diz que antes do nível de lutas, tudo, o mais importante em um torneio é a organização. Que as lutas sejam a hora, que o lugar seja um lugar limpo, porque isso faz crescer o deporte. Para um deputista é muito importante saber a que hora lutar e que se luta agora para não perder o foco, saber quando calentar, saber quando pode comer. E, além disso, que tenha sido tão familiar, que tenha tanta gente, que não tenha problemas, que não tenha problemas e que tenha de filhos até pais. Então, isso vai fazendo que se vá sumando, sumando, sumando e chamando mais gente. Isso diz que é o mais importante. Depois está por o lado do nível em que diz que em todos os cinturões houve lutas muito duras. Em todos os cinturões, seja no nível técnico, táctico e físico. Estou tudo super bem. Você viaja para outros lugares, conhece novas pessoas, vira amigo de outras pessoas. Os caras vão para sua casa, você vai para a casa dos caras. Então, você viaja o mundo inteiro por causa do Jiu Jitsu e faz amizade por causa do Jiu Jitsu. Jiu Jitsu não é só um esporte, é um estilo de vida. Você nunca vai ver um cara que faz Jiu Jitsu chegando no final de semana e esquecendo do Jiu Jitsu. Ele vai falar de Jiu Jitsu. Se a gente sair daqui, a gente for almoçar, a gente vai falar de Jiu Jitsu. Quando a gente joga futebol, a gente faz uma peladinha. Como é? Uma pichanga. Uma pichanga. E depois, Jiu Jitsu não, Jiu Jitsu a gente vive. A gente, a gente, isso aqui é faixa preta aqui e faixa preta na alma. Não é só, não é só aqui. Aqui, aqui a gente só bota em prática. Lá fora a gente conversa, a gente fala tudo de Jiu Jitsu. A gente vai sentar, a gente acorda, vai tomar café e a gente já está falando de Jiu Jitsu. A gente vem para cá e já está falando de Jiu Jitsu. A gente vai almoçar e está falando de Jiu Jitsu. Se outra pessoa entra e fala, putz, só fala de Jiu Jitsu. É, a gente só fala de Jiu Jitsu. Putz, desculpa. Entendi. Se queres falar, fala Jiu Jitsu. Ah, Jiu Jitsu. Que dizes aqui dentro? Que Jiu Jitsu tem algo único. Que tem algo único realmente. Nosotros, se comparte muito aqui. Temos muita sintonia, muito, certo? E aqui a gente, não é só que... Nosotros, a diferença de outros deportes, outras coisas na vida, hacemos Jiu Jitsu aqui e passa a ser já enfermizo. Terminamos, terminou o treino todos muertos, uma hora e meia, duas horas. E nos demoramos mais uma hora, uma hora mais em sair da Jiu Jitsu. E meia, que difícil aqui. Cuéntame como saliste aqui. Técnica, 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 fácil, fácil. Toma, faze isto. E tanto assim que terminamos de treinar. Vamos a comer, tomando café. Seguimos hablando de Jiu Jitsu. e podemos ficar sentados na mesa três horas mais falando de Jiu Jitsu, torneio de lutas, treino, estra, fala um pouco da sua vida como competidor, primeiro, como treina você, como pode falar para a gente como treinar um bom treino, sua pojada, sua drills, um dia, faze dois treinos por dia, três, um de drill, um de pojada, preparação, como você faz sua rotina, como prepara seu treinamento para a competição? E duas vezes no dia treino uma porrada e uma exposição, aí já na terça-feira eu já treino um físico, faço drill, não faço só apenas drill, faço drill e paro várias vezes para pensar como é que eu vou melhorar aquilo, aquele movimento e à noite eu faço Jiu Jitsu, um pouco de porrada mais virado para o técnico e aí na quarta-feira eu repito o mesmo treino da segunda, físico, porrada e aí na quarta eu misturo um treino em dar aula e treinar e aí eu faço isso até a sexta, até o sábado, o sábado já é um treino mais tranquilo para eu treinar solto, para visualizar novas posições, novos movimentos, tentar fazer algumas posições que eu não consigo fazer no treino da porrada, tento fazer nesses momentos, mas meu Jiu Jitsu só não acaba, só não se resume ao tatame, isso é uma parte do meu treino, quando eu vou para casa eu vejo o vídeo, tento estudar, vejo o que eu posso melhorar, vejo o que os meus adversários estão fazendo, vejo as estratégias que a maioria das pessoas estão usando, um jeito de lutar que estão fazendo, uma posição que estão fazendo, então eu fico o tempo inteiro estudando, então eu divido o meu tempo no prático dentro do tatame e divido o meu tempo em ver lutas, estudar lutas, ver movimentos, ver coisas que eu posso agregar ao meu jogo, eu falo muito isso às pessoas, você faz Jiu Jitsu aqui, treino 5 horas de Jiu Jitsu por dia, mas você estuda Jiu Jitsu? Jiu Jitsu tem que ser estudado, porque se você faz uma pegada na manga, daqui a dois meses, ou daqui a um mês, quando você fizer essa pegada na manga, seu adversário pode fazer 50 variações daí, então você já tem que melhorar, você já tem que sempre pensar, ah tá boa essa posição, mas eu posso melhorar, ah tá boa essa posição, mas eu posso melhorar, entende? E se eu tenho 5 posições, eu vou juntar mais uma, mas sem esquecer das 5, eu sempre fico trabalhando para que meu arsenal de ataques, de defesa seja o maior possível, sabe? Sábado treina soltinho? Sábado treina soltinho? Ah, treina soltinho, mas o chileno faz muita força. Edra nos diz que como se treina ele, por exemplo, lunes, miércoles e viernes, ele faz uma preparação física, depois faz bojada, que é um treino de competidor, treino duro, forte, e depois na noite, já trabalha um pouco mais de lute, entre uma mistura entre luta, com drills, como um trabalho mais técnico. Martes e jueves ele faz um físico e se dedica mais à parte técnica, mais drill ou fazer aula, fazer classes. E o sábado faz um treino totalmente muito mais suave, onde começa a haver posições que ele não pude trabalhar nos treinos fortes, então isso faz aprender um pouco mais. Mas nos diz que o mais importante, que muita gente deixa de lado, é que esse é o treinamento no treinamento no treinamento. Salindo do treinamento, o treinamento segue. Ver vídeos, ver luchas, pensar estratégias, falar de Jiu Jitsu, aí é onde você começa a ocupar a cabeça para visualizar mais. Como eu disse, eu tenho que saber que vai fazer o meu rival, ele toma cá, ele toma cá, ele toma cá. Saber com quem vai lutar e saber as variáveis que vai ter que ocupar em seus momentos. E começar a ver jogos, por exemplo, eu disse, se ele toma cá, se o meu rival é passador, eu o vou complicar sendo guardero. E assim, nunca ver como complicar a meu rival e eu seguir sempre evolucionando, não quedarme com o mesmo. Eu fiquei pensando, me quedé pensando e algo que eu acho que nos falta aos chilenos é pensar mais na estratégia, certo? Vamos a lutar muito na pojada, temos muita vontade de ganhar, mas não ficamos calmos, não? Nós desesperamos um pouco com essas desesperações, com tantas ganas de querer ganhar. Que não esqueçamos que o Jiu Jitsu não é uma pelea, é uma luta, tem que pensar mais, pode ser? Ah, então, eu acho que não é só os chilenos. Ah, não são chilenos? Não, eu acho que muita gente. À medida que você vai evoluindo, você vai cinturão azul, cinturão, você vai subindo, você tem que melhorar mais a sua estratégia. Por vários motivos. Primeiro motivo é que, geralmente, aquela safra de marrom sempre vão lutar juntos. Os caras que sempre lutam, sempre vão lutar juntos, sabe? Pan-americano, mundial, brasileiro, não importa, eles sempre vão estar entre os mesmos. Então, quando o nível se equipara, muitas vezes é a estratégia que define uma luta, que define como ganhar, sabe? E isso tem que ser trabalhado cada vez mais. Não importa se é chileno ou brasileiro, são difíceis as pessoas que são estrategistas, que param para fazer estratégia. Geralmente, claro que tem que ter a parte da porrada, sangue no olho, vontade, gana, tudo, mas tem que ter a estratégia. Tudo isso que você tiver sem estratégia, não vai conseguir. Você vai conseguir, vai, 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 mas pega um cara tão porradeiro como você ali, quem vai ganhar é quem tem uma boa estratégia, sabe? Isso é muito importante. Por isso que é bom treinar o jiu-jitsu, assistindo às lutas, vendo como é que luta, vendo como é que faz as coisas, vendo como é que a hora de empregar tal posição, se está no momento certo de subir, se está no momento certo de segurar, se está no momento certo de amarrar. Tudo isso precisa de estratégia. O que é o que é o que marca a diferença? Uma boa estratégia, saber lutar ao rival, saber o que fazer, saber jogar com os pontos, a vantagem e os momentos, os timings. Saber quando subir para raspar, saber quando tenho que ir em uma posição e esperar o momento justo. E isso é algo que você vai aprendendo com o tempo, com o tempo, e luta. Você como enfrenta um torneio? Na última semana já descansa mais, ou treina a foto do último dia, todos os caras são diferentes. Como é você? E você que faz já na última semana, já chega a calça, gosta de chegar aqui? Não, eu tenho muito medo de me machucar no final. Já aconteceu isso duas vezes. E eu me machuquei, lutei, mas lutei machucado e não consegui lutar o tudo que eu queria. Ou seja, todo o meu treinamento, todo o meu esforço, tudo o meu foi jogado no lixo. Porque eu não cheguei 100%. Então, na última semana, eu treino forte até, sei lá, vou lutar domingo, eu treino forte até a quarta, quinta-feira. Aí na sexta-feira eu já faço um driozinho, já penso no que eu vou fazer. No sábado eu só descanso e mentalizo coisas boas. Não só mentalizo coisas boas, eu mentalizo o que eu vou fazer na hora. Então, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, se meu adversário fizer isso, eu vou contra-golpear ele dessa maneira. E fico só visualizando isso, visualizando isso. E quando eu chego no campeonato, tento botar tudo que eu treinei em prática. Eu nunca vou para o campeonato e falo, ah, vou fazer isso aqui. Se eu estou com vontade de treinar uma queda, de fazer uma queda no campeonato, que eu acho que eu preciso treinar uma queda, começo a treinar, treino, 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 treino. Chega no campeonato, não importa. Se eu ganho ou se eu perco, mas eu vou tentar aplicar o que eu treinei. E sempre eu coloco prioridades. Então, se eu luto os campeonatos menores, eu sempre vou tentar fazer o que eu acho que preciso melhorar. Se eu acho que eu preciso trabalhar mais passando, ah, vou deixar todo mundo chamar e vou tentar trabalhar. Ah, ninguém chama, eu tenho que derrubar para treinar minha passagem. Ah, vou treinar uma queda, vou derrubar e vou treinar minha passagem de guarda. Para que quando eu chegue no Mundial, eu chegue no ápice técnico e físico de... meu. Que eu esteja confiante na passagem, esteja confiante na guarda, esteja confiante fisicamente, esteja confiante mentalmente. Então, eu trabalho por etapas e sempre eu marco onde eu tenho que chegar no ápice. Esdras nos diz que para ele o pior que pode passar é chegar a lecionar a um torneio. Um dia e chegar ao 100%, ao topo, ao melhor. Então, se ele treina forte, 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 muito mentalizado e se luta no domingo, ele já deixa de treinar forte, miércoles a jueves. Os demais dias só trilha e o dia antes da competência descansa e totalmente foco. Outra coisa que ele diz que é muito importante para um torneio é separar torneos grandes com torneos chicos. Se o foco dele é um Mundial, um Pan-Americano, os torneos chicos, ele vai começar a lutar, vai começar a lutar, vai começar a lutar nesses torneos com as posições que mais lhe cuesta. Por exemplo, se ele guardou no torneio chico, vai ir a passar. Ou se não está sendo votada, vai ir a votar. Para quê? Para quando chega ao torneio grande, estar com toda a confiança em as posições que sempre lhe gostaram, em as que lhe gostavam um pouco e também físicamente. Então, isso faz que ele fique completo a um torneio grande. Alguma coisa para falar aqui para Chile, para todos, algum conselho? O conselho é que mantenham-se do mesmo jeito, independente de ganhar ou perder, sempre se manter humilde, sempre se manter buscando conhecimento. Porque nunca a gente sabe demais. Não é só porque chegou na faixa preta, a gente sabe tudo, a gente está aprendendo com todo mundo. Faixa azul, faixa roxa, faixa marrom, faixa preta. Com todo mundo, eu adoro vir para cá, sempre que pipo, menos no frio, sempre que pipo quiser me chamar, eu vou vir com a maior boa vontade e amarradão. Porque eu gosto das pessoas daqui, eu me sinto em casa, eu me sinto bem. Eles falam e eles fazem o que eu mais gosto de fazer, que é jiu-jitsu. Então, por mim, ficar conversando de jiu-jitsu, ficar trocando ideia de posição, querendo ou não, eu acabo evoluindo também. Então, obrigado, mestre Pipo, por me trazer a segunda vez. E espero que gostem das coisas que eu faço e principalmente da pessoa que eu sou, não só a parte de jiu-jitsu. O camp, como está ficando? Ah, tá bom o camp, vários jogos diferentes, vários estilos de luta, várias pessoas de vários tamanhos, que cada um dá um toque especial, dá um toque pessoal ao jiu-jitsu. E é bom, porque tem muita gente diferente, então você pode treinar com vários tipos de jogos, desde aquele que gosta de mais old school, mais pressão, sem muita firula, para aquele que gosta de bastante giro, de bastante birimbolo, e isso é legal. Você nos diz que é importante sempre estar treinando de maneira distinta e ver um estilo. O jiu-jitsu não é único, há jiu-jitsu para todos, quer dizer, gente grande, chica, gorda, flaca, rápida, lenta, todos têm um estilo diferente, mais técnico, mais de girar, mais de força e pressão. Sempre há jiu-jitsu diferente. Mestre, os mestres, os mestres, eu te agradeço, mestre, gracias. Mestre, os mestres, eu te agradeço, mestre, eu te agradeço, mestre, você te agradeço, mestre,